E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Meu ex-marido maledito e sua maledite. Tudo maledito? Vamos ver. Oi, Anny Assombrados, eu decidi contar a minha história, que é um relato longuete. Depois de ouvir um dos relatos de maledites, o meu nome é fulana, mas serei a fulana, e amaria ouvir você me chamando assim. Pronto, é a fulana. Se tiver nomes, estarão todos trocados. Ok. Bom, Anny, eu conheci o meu ex-maledito pelo Facebook, e achei ele lindo, maravilhoso na hora. Ele se mostrava um homem de Deus, me levava à igreja, e a gente se casou depois de três meses. Sim, idiotice minha, né? Três meses. Logo após, uma ex-namorada dele me mandou mensagem, falando que ele era mentiroso, e que ele tinha falado que era um hacker de computadores procurando pela polícia. Como? Falando que ele era mentiroso, e que ele tinha falado que era um hacker de computadores procurando pela polícia, ou procurado pela polícia, não sei. O que é a mentira dele. Bom, Anny, eu não acreditei nela, e achei que fosse uma ex-namorada louca, que queria estragar o meu relacionamento com aquele homem ungido por Deus. E paguei caro por isso. Bom, esse relacionamento era feito de mentiras. Ele não falava a verdade nunca. Eu penso que ele era mitomaníaco, sabe? Aquelas pessoas que mentem compulsivamente. Porque não fazia sentido pra mim uma pessoa mentir tanto, e mentir detalhes pequenos da vida, pra se engrandecer. Mas enfim, a gota d'água foi que ele nunca arrumava emprego, e eu arcava com tudo dentro de casa. Eu tinha um problema de saúde, então eu sou aposentada pelo INSS com 24 anos. Quando ele encontrou trabalho, era num mercado muito conhecido. E aí ele começou a ir, e já colocaram ele pra fazer hora extra. Eu achei muito estranho tudo isso, mas relevei, porque é melhor fazer um extra do que não ter trabalho, né? Um dia pedi pra ele me levar na minha família, e quando eu entrei no carro, Ana, o banco tava deitado. E havia um perfume de mulher que invadia o espaço. Eu pedi uma explicação, e ele falou que levou a chefe dele pra casa, e a blusa dela tinha ficado no carro. Daí pra frente, tudo piorou muito rápido. Ele ficava horas no celular, não rolava mais nada entre a gente, e não vinha pra casa no horário nunca. Ana, quando ele chegou em casa, eu pedi o celular dele, e ele se negou. Falando que não precisava ver, e disse que eu merecia ter sido traída, ele chegou a subir em cima da cama pra eu não conseguir pegar o celular. Ana, como assim? Eu merecia ser traída? Eu fazia tudo dentro de casa. Eu fazia janta, eu lavava a roupa, eu comprava a roupa pra ele, e tudo mais. Bom, Ana, no dia seguinte, eu já comecei tirando TV e micro-ondas da casa. Levei tudo o que ele iria conseguir levar... Levar... Levei tudo o que ele iria conseguir levar debaixo do braço. No dia seguinte, eu já comecei tirando TV e micro-ondas da casa. Levei tudo o que ele iria conseguir levar debaixo do braço. Quando ele chegou em casa, ele ficou louco. Ana, me bateu, perguntando onde estavam as coisas dele. Eu fiquei imóvel, e escondi o celular por medo dele pegar, e mandei a seguinte mensagem pros grupos. Socorro, o maledito quebrou a porta e está maluco, querendo me agredir aqui. Me ajudem. Me agredindo, na verdade. Me ajudem. Não passou dez minutos, o meu tio chegou, e ele saiu correndo. A polícia chegou em seguida, e o resto da minha família chegou também pra ajudar, me recompor, ficar mais calma. Pedi uma ordem judicial pra ele não chegar perto de mim. No outro dia, minha família toda se reuniu pra tirarmos tudo que era meu da casa. Quando vimos a polícia chegou armada falando que a casa estava sendo roubada, que um vizinho tinha dado queixa. Eu perguntei pra ele o nome desse vizinho. E eles me responderam, senhor maledito. Aí eu contei pra polícia que ele era o meu ex-marido. E falei tudo o que tinha acontecido, e aí eles foram embora. Quando eu tava terminando de pegar todas as coisas, a polícia chegou de novo, só que com ele junto. Aí eu saí louca, Ana, e disse, Eu quero ver se ele tem a coragem de falar na minha cara que eu tô roubando a casa. Tudo aqui é meu, e ele não tem direito de mentir sobre essas coisas. Aquele traidor nojento. Bom, a polícia disse que se ele mentisse mais uma vez, quem iria ser preso era ele. Pois é crime mentir pra polícia, não é mesmo? Bom, Ana, passei tempos difíceis. Um dia ele mandou mensagem do celular da avó dele se passando por ela, e digitou a seguinte mensagem. Oi, fulana, aqui é a avó do maledito. Eu queria te contar que ele tomou veneno, mas agora ele já tá melhor. Por favor, converse com ele, pois ele só fala de você e se recusa a comer. Tudo mentira, Ana. E eu, idiota, ainda acreditei. Comecei a mandar mensagem pra ele, pra conversar. Até que sua irmã me mandou uma mensagem falando que aquilo era tudo mentira. e que ia fazer ele se desculpar comigo por tudo isso que ele tinha feito. E assim ela fez mesmo. Ana, eu bloqueei ele na hora. Eu disse pra ele sumir da minha vida, ficar longe e não me ligar mais. E depois de três meses, apareceu a maledite na vida dele. E estava grávida. Sim, Ana, em menos de três meses ela já estava grávida. Nessa hora me deu um ranço dele. Minha raiva foi tão forte que eu acabei fazendo igual a ex-namorada dele fez comigo. Eu mandei um texto pra essa moça, pra maledite, né? Pra ela, mandei um texto pra ela falando tudo o que tinha acontecido comigo quando eu estava com ele. E falei pra ela abrir os olhos pras mentiras e traições. Agora me pergunta se ela acreditou? Que nada, Ana. Ela fez a mesma coisa que eu. Ignorou e seguiu a vida. Meses depois que a maledite teve a neném, ela me mandou mensagem. E eu fiquei chocada com isso. Eu perguntei o que é que ela queria. E ela me disse que o marido dela não era nada do que eu falei. Que isso não existia. Que além de ótimo marido, ele também era um ótimo pai. Eu desejei felicidades pra eles. Eu disse que era ótimo pra ela isso. E que bom que ela estava feliz assim. Porque a minha única preocupação era com ela e com a neném. E se ela estivesse bem, eu estaria feliz. Ainda pedi desculpas pelo texto que eu tinha mandado. Falei que não era a minha intenção magoá-la. Aí vocês me perguntam por que ela era maledite, então. E eu respondo. Dias se passaram e ela continuou conversando comigo. Mas com um tom de superioridade, sabe? Sempre comparando as coisas dela com as minhas. E se comparando a mim. Falando o quanto ela era certificada e estudada. Mano, eu percebi que ela era... Eu percebi que era ela, maledite. Quando ela fez um post no seu perfil falando o seguinte. Tem gente que se acha a rainha da cocada preta só porque é ex. É mal amada e mal... E se acha porque ficou com o meu boy. Sai fora, recalcada. E várias outras coisas, viu, Ana? Ah, eu postava foto deles dois juntos com a neném. Me mandava mensagem pra saber o que eu estava fazendo. E se gabava do incrível marido dela. Até que um dia as coisas da minha casa começaram a quebrar. Do nada. Ana do céu, tudo na minha casa começou a dar defeito. Quebrar. E eu não entendia como essas coisas novas estavam dando defeito. Estavam quebrando. Eu decidi ir em uma benzedeira. E logo que eu cheguei lá, ela me disse. Filha, você tem muita inveja e mandinga no seu corpo, viu? Tem uma pessoa que quer ser você e ter as suas coisas. Ai, na hora, Ana, me veio a maledite na minha cabeça. Não conversava com ninguém além dela. E aí a benzedeira fez as rezas. Mandou eu tomar banho de sal grosso pra tirar todo o urucubaca de mim. E assim eu fiz. Bloqueei a maledite. Comecei os banhos de sal grosso. E do nada, depois de uns dias, as coisas voltaram a funcionar normalmente. Mano, eu sabia que isso era obra da maledite. Ela tinha inveja de mim e das minhas coisas. Eu não entendi o porquê, já que a nossa única ligação, a nossa única conexão era o embuste. Nunca mais falei com ela, Ana. E hoje eu vivo tranquila, orando muito a Deus pra me proteger. Feliz, casada e com uma menina linda e inteligente, igual a mãe. Ana, o que eu penso sobre isso hoje é que esses dois maleditos se merecem. E o melhor que fiz foi me distanciar dos dois e não me meter mais na vida das pessoas. Além de pagar caro, não adiantou de nada. Só atraí coisas ruins pra mim, tentando fazer o bem. Esse é o fim do relato, Ana. Espero que tenha dado pra entender tudo. Desculpa os erros de pontuação e de ortografia. Eu e meu marido e minha filha amamos você e escutamos os relatos todos os dias. Um beijo pra você, pro Matheus, rampirinhos e assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, ele era um maledito mentiroso, na verdade. Ele tinha aí uma mania muito feia de mentir em tudo. E a Maledite, sei lá, achou a tampa, às vezes, né? Toda panela tem sua tampa, não é? Ela tentou avisar, ó, cuidado. Mas que ele é ótimo. Então, parabéns pra você. Conseguiu aí um ótimo marido. Seja feliz. E será que a Maledite ainda fez mandinga pra ela? Deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Vamos lá. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Então, vamos lá. E aí Obrigado.